Oi pessoal, o tempo tem passado para essas mulheres lindas, porém não tem pedido de cada uma delas Ainda realizarem a alegria de serem mamães pela primeira, segunda e até mesmo terceira vez Acompanhe o vídeo e vocês verão a idade de cada uma em sua gestação Um grande beijo e não deixe de deixar seu like e seu comentário sobre essas mamães lindas Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.